Bom dia, pra quem é o dia? Boa tarde pra quem é da tarde? Muito boa noite pra quem é da noite? Aperiei, pronto, vou lá se apresentando pra mais um Passa Passa! Bem, vamos fazer, ó, um cobre travessa com visor, tá? Esse é dupla face, ó, tá? Você pode usar de um lado ou do outro. Serve, gente, pra essa técnica que eu vou ensinar, serve pra qualquer, qualquer tipo de travessa, tá? Seja a redonda, a retangular, a quadrada, a oval, tá? É tudo o mesmo passo a passo. Você vai pegar o tecido que você quer, vem com a sua medida, tá? Ó, deixa eu botar mais pra cá, vem com a sua medida. Você vai fazer o desenho aqui dele, ó, deixando sobrar aqui, ó, mais ou menos, porque eu ainda não acertei aqui do lado, tá? Eu só vou acertar depois que eu fizer aqui, ó, a minha metragem, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, mais ou menos 4 centímetros pra cá, pra cá, pra cá e pra cá, tá? Então, primeiro eu vou fazer aqui, ó, vou fazer esse contorno aqui, ó, contorno, pra eu ter o meu espaço. Fiz esse contorno, vou vir aqui, ó, e colocar 4 centímetros pra cada lado aqui, ó, 4 centímetros. Aqui, ó, 4 pra cá, de acordo com essa linha aqui que eu fiz, ó, gente, vocês podem fazer isso com a caneta comum, tá? Não tem problema, não, essa aqui é a caneta temporária, que apaga com ferro, mas você pode fazer com a comum. E 4 pra cá, ó. 4 centímetros pra cada lado. Feito isso... Você vai colocar, gente, mais 4 aqui pra dentro, tá? Ó, ó, mais 4 aqui pra dentro, ó, 4 pra cá, 4 pra cá, ó. Feito esses 4, gente, agora você vai colocar 2 aqui, ó, aqui dentro, ó. Só a marcação, gente, tem mais nada aqui, ó, 2, 2 e 2, viu? Vamos cortar aqui, ó, os 4 de fora. Viu? Agora, gente, nós vamos cortar essa linha aqui de dentro. Como é que você corta essa linha? Dobra aqui, gente, pra você dar um pique, ó, pra você poder enfiar a tesoura dentro, ó. Cortou aqui, ó, vamos agora cortar em cima da linha. Deve estar pensando assim, poxa, mas esse visor vai ficar muito pequeno. Não, não vai não, gente. Vai ficar pequeno, não. Ó, esse tamanho aqui, gente, deixa eu avisar pra vocês, esse tamanho aqui, pra que tamanho é. E esse formato aqui, gente, ele também dá pro redondo, tá? Se você quiser botar esse aqui no redondo, também pode. Ó, esse aqui tem 25 por 37. Feito isso, gente, o que que você vai fazer? Você vai pegar outro, porque esse é dupla face. Então, você vai pegar outro tecido, vai colocar aqui, ó. E vai cortar, de preferência, dá uma passada, tá, gente? Eu não posso passar, senão vai sair essa marcação aqui, porque isso aqui é canetinha que apaga. Se eu tivesse feito com a caneta comum, não teria problema. Mas como eu não fiz, eu não posso botar o ferro aqui em cima. Ó, o que que você vai fazer? Você vai cortar o tecido de baixo, igual ao que tá de cima. Tá? Cortou, gente. Você vai vir aqui com a caneta e vai marcar esse buraquinho aqui, ó. Tá? Ó, no tecido de baixo. Pronto. Feito isso, gente, você vai cortar aqui também a mesma coisa do jeito que você fez lá. Ó. Mesma coisa. Você vai vir aqui, dar um pique e cortar. Cortar. Vai colocar aqui embaixo de novo, vai vir com esse molde, acertar ele aqui, ó, certinho, ó. Certinho. De baixo aqui com o de cima. Ó. Aí, o que que você vai fazer, gente? Uma diagonal aqui, ó. Nos quatro cantos. Ó. Pronto. Feito isso, gente. O que que você vai cortar? Vai dar um pique aqui, aonde? Ah, gente, ó. Se quiser, você pode botar um alfinete pra segurar aqui, ó. Pra ele não sair escorregando aqui de tudo que é jeito. Tá? Ó. Precisa tá certinho. Agora, você vem aqui, ó, e corta o tecido de cima e o de baixo juntos. Até aquela quina lá que a gente fez, ó. Pronto. Gente, agora a gente vai pro ferro. Bater essas costuras assim, ó. Tanto essa de cima, quanto a de baixo. Tá? Porque esses dois buracos aqui tem que casar. Bem, turma aí, ó. Passei, tá vendo? Ó. Dobrei. Agora, vem com o filó, gente. Corta. Gente, precisa ter um... É um pedaço pra tampar aqui o buraco, tá? Ó. Pedaço aqui pra tampar esse buraco aqui. Nem tão grande, nem tão pequeno. Você vai colocar e vai vir com o outro por cima, ó. E colocar aqui certinho. Nesse quadradinho que você fez embaixo. Acho que os dois tem que se casar aqui certinho. Aí você vai vir aqui e passar um pontinho aqui, ó. Bem na beiradinha aqui, ó. Pra ficar bem bonitinho. Tá certo? Bem, turma. Fiz dois centímetros aqui agora, pra cada lado. Vou vir aqui, gente. E fazer um contorno aqui, ó. Porque o meu pirex, ele não é quadrado, ó. Um contorno aqui. Porque eu preciso botar esse contorno também pra dentro, dois centímetros. Como é que eu faço isso? Bem aqui, ó. Pode ser na fica métrica, na régua, ó. E vou botar aqui, ó. Dois centímetros aqui, ó. Pra fazer uma curva aqui dentro. Ó. Marco aqui, ó. Vou andando. E vou marcando aqui, ó. Dois centímetros. Tá? Porque eu vou cortar aqui e aqui. Ó. Dois centímetros aqui, baseado nessa linha aqui, ó. Ó. Agora... Venho aqui com a tesoura, corto aqui. Vou vir aqui, gente. Passar uma costura aqui, ó. Tá? Por isso que eu fiz esse abauladinho aqui, ó. Que é pra seguir esse contorno aqui, tá? Então, vou lá pra máquina. Passar aqui a costura. Aí, turma. Já fiz aqui, passei a costura. Tá? Vou vir aqui agora, gente. Com viés, gente. Tem gente que faz aqui, ó. Um centímetro aqui, ó. Pra passar o... O... Elástico aqui dentro. Só que quando chega nessa curva aqui, é o cão chupando manga. Entendeu? Então, eu sou da lei do menor esforço. Vocês sabem disso. Quem quiser e não tiver viés, faz aqui, ó. Vai pro ferro. Bate o lado de cima. Primeiro, todo. Dá uns piques aqui, porque... Já sabe. Fazer redondo, sem pique, não dá. Aí, você tem que fazer aqui uns piquesinho aqui, ó. Tá? Pra poder virar aqui, assim. Depois, você faz nesse aqui de cima, você faz nesse aqui de baixo. Cansou, né? É. Eu também. Então, eu prefiro fazer com viés. Eu vou vir com viés aqui, ó. Prendendo aqui. Ó. Ó. Viés, quando chega aqui, ele estica. Não tem problema nenhum. Depois, eu venho e passo aqui a... O elástico. Tá? Ó. Vou prender aqui. Vou passar em volta dele todo. Bem, então. Eu passei aqui, ó. Deixei a abertura aqui. Tá? Prendi aqui o elástico aqui. Isso aqui é um passador de elástico, mas eu perdi a pecinha aqui. Então, eu improvisei aqui com o durex. Tá? Você pode usar um grampo de cabelo, você pode usar um alfinete. Tá? Agora, eu vou passar aqui, ó. O elástico. E franzir de acordo com o meu tamanho aqui, ó. Gente, eu não corto o elástico antes. Por quê? Porque ele fica muito pequeno pra passar aqui. Aí, você vai ter que fazer um alabarismo. Então, eu deixo grande e depois eu vou franzindo. Ó. Aí, no final, você bota aqui de cima, puxa e faz a pressão que você quer. Ó. Já cheguei aqui do lado de cá, ó. Ó. Colocou. Agora, você vem e faz a pressão. Vai ficar bem esticadinho. Dá o nó, vai na máquina e fecha aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Já mostro pra vocês. Aí, turma, ó. Tá? Vai pegar aqui, ó. Colocar e simplesmente trazer pra cá, ó. Aí. Fechadinho, bonitinho, ó. Aí. Certo? Terminado, gente. Gostaram, né? Dá like aí, ó. Coloca aí se vocês gostaram. Compartilha aí pra mim. Tá certo? E aí, turma? Gostaram ou não gostaram? Dá like, se inscreve. Então, vou ficando por aqui. Um beijo lindo. Ó. No coração de todos vocês. Eu fui. Mas eu volto. E aí, turma, ó. 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 Obrigado.